Boa tarde, Sr. Costa. Trabalho com o Congresso Social. Eu sou a Thalita André Nogueira. Eu, além de competir, eu também atuo em alguns campeonatos arbitrando. Meu nome é Barbosa, sou professor da equipe B9. Meu nome é Mackenzie, né? Eu sou dos Estados Unidos. Eu treino no Grecia e Maitá. Rábio Gorgel são os professores da equipe de Aliança. Oi, gente. Eu sou o Gabi Garcia, 10 vezes campeão mundial do Jiu-Jitsu. Eu treino na Aliança. As meninas dentro da minha academia estão crescendo, o número de pessoas. O preconceito, eu acho, sai mais muito pro lado da menina, da mulher, do que da própria academia. De um tempo pra cá tá entrando mais menina. Agora, depois da vitória da Natcheli em Abu Dhabi, começou a vir mais, a procura de mais menina. E, pô, nós estamos aumentando um número muito grande de menina. Isso é muito importante. Na minha academia, ainda sou a única mulher lá, mas eu tô dando aula pras meninas. Eu fico muito feliz quando eu chego e eu vejo a evolução das meninas tecnicamente e o tanto de meninas que estão competindo. A Aliança hoje é oito vezes campeã mundial no feminino. O que acontece hoje é que as meninas têm tanta técnica quanto os homens. Você vai ver uma luta do feminino. Antigamente, você ia ver sem interesse técnico nenhum. Hoje você vai sabendo o que elas estão fazendo. Porque elas fazem coisa nova também. E elas puxaram o nível pra cima. E isso incentiva as outras a começarem. Eu lembro que quando eu era faixa azul, faixa marrom e preta lutavam juntos, entendeu? As categorias eram campeonadas. E agora, pra gente ter categoria, só faixa preta e ainda ser cheia. Nossa, é muito bom. E só... Eu só fico vendo juvenil, menina, juvenil, faixa marrom. As meninas estão chegando, estão chegando. Tem bastante meninas que estão interessando pelos cursos de arbitragem. Eu vejo que tem bastante mulher já. E eu acho que conforme cresce o número de meninas em campeonato, também vai crescer o número de mulheres arbitragem. Eu acho que até os homens enxergam em mim o crescimento do jiu-jitsu. Porque eu consegui ganhar dinheiro com o jiu-jitsu. O jiu-jitsu me levou onde eu estou hoje. Então, assim, as pessoas dizem, ah, eu não consigo viver do jiu-jitsu. Então, existem várias maneiras de você ganhar dinheiro com o jiu-jitsu. É bem difícil, né, conquistar o espaço, porque, claro, você tem que meio usar a sua imagem, entendeu? Pra gente ganhar patrocínio, não é igual aos homens que só o título conta, né? No feminino, as marcas olham bastante imagem também, entendeu? Então, você quer usar a sua imagem, mas também você não quer só ganhar o seu espaço por causa da sua imagem. Você quer ganhar por causa da sua posição, por causa dos seus títulos, por causa do treino, a gente faz dieta também. Eu, pelo menos, adoro trabalhar essa parte de incentivar as meninas a competir. A gente faz nossa parte de quem é mais antigo, né? É elas que tem que cair pra dentro e mostrar que elas conseguem e podem fazer. As meninas são super bem recebidas na competição. O público ama elas. Eu acho que pra quem tiver afim de tentar, vale a pena. O time feminino tá começando a dominar, tá vindo muita menina, no Brasileiro tá lotado de menina. Os campeões é um pouco menor, ainda tem poucas meninas lutando, mas com o trabalho que vem crescendo, o automardão vai ficar muito grande, isso é muito importante pro jiu-jitsu. Dá pra gente lutar, treinar e continuar sendo feminino, entendeu? Você não vai perder essa parte feminina, entendeu? É seu gosto, você nunca vai perder quem você é. E eu acho que a melhor parte é a defesa pessoal, né? Qualquer coisa que acontece na rua, encontrar alguém que não vai te dito, eu sempre me sinto bem, entendeu? Eu tô muito feliz de ver as meninas cada dia progredindo mais, com patrocínios. É a minha parte do esporte que eu fiz, né? Eu tô muito feliz de ver essa parte.